pegando no jeito full de jogar. Na Marcia Full, que tem um carisma inegável. Querendo ou não, gostam ou não, é inegável o carisma da Full. E agora, vamos falar de prova do fazendeiro. Bora? Bora falar de prova do fazendeiro. Minha amizade com o Chay. Continua amiga do Chay, tá? O Chay conheci ano passado um amigo recente de fazenda, mas que sim, frequentava a minha casa, até mais que a Nádia, né? Frequentava a minha casa, vivia aqui com a gente, antes de sair ele me contou que ia pra fazenda, fez tratamento que ia pra fazenda, tudo isso. Mas hoje não é sobre o Chay, certo, Robson? Ele apareceu pouco, ele não caiu na roça, não é sobre ele. Então, vamos deixar o Chay pro outro dia. Ele vai ficar, eu acredito que ele vai ser top 10. Tá? Então, vamos falar da prova que interessa muito a gente. Eu não enxergo, Robson. Eu leio aqui pra você e você me deparou, certo? Certo. Olha aí, ó. Ela tá lá, gente, o spoiler da prova tá lá no Twitter da Débora, tá? Ela sempre posta lá, assim que ela recebe ali no grupo do Jornal Lixo, a Débora já coloca tudo lá no Twitter, quer ficar por dentro da fazenda, segue a Débora lá no Twitter, tá certo? Olha aí, a prova do fazendeiro, né? Carla e Nádia e Tonzão disputam prova do fazendeiro ao vivo, hoje, à noite, né? No desafio, o trio precisará de habilidade e sorte para acertar os chutes e gol ainda somar mais pontos em toda a dinâmica, né? Prova do fazendeiro ao vivo, hoje, à noite, Carla e Nádia e Tonzão vão encarar uma superprova, que exigirá sorte e pontaria no chamado desafio dos 45 gols. Por meio de uma dinâmica, será definida a ordem de jogadas e também a definição de cada raia, que será representada por cores, com 45 bolas alinhadas no campo de futebol. Um peão, por vez, chutará em direção ao gol, de forma alternada. A próxima bola a ser chutada sempre estará mais distante do gol e cada acerto valerá um ponto. Após a fase da habilidade e de pontaria, chegará a hora dos peões contarem com a sorte para finalizar o desafio. Eles terão que escolher um bônus que contém orientações que podem mudar o resultado do desafio. Cada participante revelará o bônus escolhido, vencerá a prova e se tornará o novo fazendeiro, aquele que somar mais pontos no final de toda a dinâmica. Então, é... Pontar de novo. De novo, Zodê Futebol, essa edição é a edição de futebol. Essa prova, tirando o chute, é bem parecida com aquela prova, a última que o Yuri ganhou, que abriu uns cards, somava os pontos. Só que aí, para a galera entender, que eles vão estar separados por raias, essas raias, como sempre, são separadas por cores. Vai ter bolas lá, onde essas bolas, cada bola, eles vão chutando. Cada vez que ele chuta, a próxima bola vai estar mais distante ali do gol, que essa é a primeira fase. A segunda fase é eles que vão abrir lá os cardzinhos e somar os pontos, que contam muito com a sorte, para realmente saber quem vai ser o fazendeiro. Eu posso chutar. Parece que vai ser emocionante, tá? Vai, vai ser, mas eu dou um chute aqui. Vou dar um chute quem vai ser o fazendeiro. Tá. O Tomzão, a Nádia não tem pontaria, é péssima com bola, a Calle é nervosa, vai sobrar para o Tomzão e vai caber ao público escolher quem é a menos chata, quem é a menos cancelada para ficar nessa roça. Mas aí tem um problema. A Calle, ela pode ter essa questão de ser nervosa, mas na prova que ela participou do fazendeiro, ela foi muito boa, ela só não foi a melhor. Então ali, entre Nádia que é ruim de prova e o Tomzão que é preguiçoso, a Calle pode ter uma vantagem, viu? Pode ser. Nossa, o Black ia ficar felizão, né? Eu não sei não, vamos ver, vamos ver. A Nádia não vai voltar fazendeira, provavelmente não, porque ela é péssima com bola, ela é péssima com prova, né? Assim, a chance que a Nádia teria é uma prova totalmente de sorte, totalmente de sorte, porque ela não tem chance nenhuma nesse tipo de prova. Eu vou ficar boba, eu vou até tuitar, nossa, eu nunca imaginei que ela iria ganhar, se caso ela ganhe, porque a gente também não pode afirmar nada, né, Robson? A gente pode palpitar do que a gente tem de material corrido, os realities que ela participou, as provas que ela fez, que ela foi péssima em todas. Então, o que eu posso falar? Que a gente tem ou tonzão, ou Kali aí pra ganhar, mas eu acredito mais no tonzão pelo nervosismo da Kali. Eu, já o Robson acredita que a Kali volta campeã com essa prova que a gente passou aí pra vocês. E é isso, meus amores, acho que já passamos da hora, inclusive, né, Rob? Já, já passamos da hora aí, pessoal, então, quem esqueceu, deixa o like aí, né? Se amanhã, né, conta aí, né, que amanhã é dia especial aqui no canal, né? Eu, bem que tô aqui vendo as minhas coisinhas e tal, eu que sendi entrevista pra uma grande jornalista lá no Kawai, e lá na entrevista eu comentei assim com ela, agora é sua vez de passar lá no meu canal, hein? E sabe quem me chamou esses dias? A assessoria de imprensa dela, falando, Débora, vamos marcar. Ai, que legal, quem vai nos dar entrevista amanhã, às 16 horas da tarde, com o chat abertas pra vocês mandarem a pergunta que vocês quiserem, é ninguém menos que a Raquel Cherazade, a campeã da Fazenda 15, a campeã moral, aquela que amora e habita os corações de vocês, a Raquel vai estar aqui com a gente.